Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar a Presidenta da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro. E aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume. O discurso da família. O discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Você tem solta no mundo uma extrema direita raivosa que utiliza a fake news como se fosse um instrumento de fazer política. E nós precisamos destruir. Porque o que houve no Brasil foi uma tentativa de golpe. Todas as forças que tinham que cuidar da segurança de Brasília estavam comprometidas com o golpe. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial. As imagens de câmeras de segurança revelam o tratamento do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Em uma entrevista para o jornal argentino El País, às vésperas da eleição de 2018, o ideólogo do PT José Dirceu foi questionado sobre a possível derrota da esquerda naquele pleito. Essa foi a sua resposta. Na comunidade internacional isso não vai ser aceito. E dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Nós estamos tirando todo mundo que foi contratado no período Bolsonaro do governo. Eu acho que em algum momento ele vai ser condenado em alguma corte internacional. Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Esse tempo da liberdade de expressão como valor absoluto, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir, na mente das pessoas, a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. E aí E aí E aí Obrigado.